A Conexão do Bem está em seu terceiro ano consecutivo e faz parte de uma ação solidária da WNTlecom nas cidades onde atua. Ela se inicia em janeiro, o cliente vem, contrata um plano e a primeira mensalidade é destinada a uma instituição que ele mesmo escolhe. Foi arrecadado no total 49 mil reais esse ano, que será distribuído dentro das cidades que somos atuantes. Os principais polos seriam Monte Carmelo, Araguari, Vazanjo, João Pinheiros e cidades em torno. Eu gostaria de estar agradecendo aos clientes, que se não fossem os clientes contratar esse plano e ter aquela boa vontade de doar, porque a gente pergunta o cliente, ele não é obrigado. A gente pergunta o cliente, você quer doar, qual instituição você quer doar? E o cliente de bom coração, em parceria com nós, estamos realizando essas entregas hoje. Hoje em Monte Carmelo, Araguari, amanhã na região noroeste. Ao assinar um plano, qualquer cliente pode indicar uma instituição social da cidade para receber as doações da campanha. Em Monte Carmelo, as doações foram entregues para a Carmocebe, a Casa de Repouso da Sociedade São Vicente de Paulo, o Lar dos Idosos e ao Grupo Sorria Amor e Vida. Primeiramente agradecer a Deus, em primeiro lugar, que ilumina as empresas, as pessoas para ajudar. Agradecer a Conexão do Bem, da WN, que fez essa campanha, que faz esse projeto para ajudar as entidades sociais. Mostro muito obrigado mesmo, vai ajudar demais, principalmente nessa pandemia, né, Sérgio? Que agora está acabando o auxílio emergencial, então, assim, muita gente precisando. E isso nos ajuda a nos manter e manter as mais de 900 famílias carentes assistidas pela associação. Nosso muito obrigado, WN, obrigado a todos os meios que ajudam, obrigado a todas as pessoas e cada voluntário que faz parte da associação e de tudo para acontecer a ajuda ao próximo. Nós vivemos de doações, né, e de convênio com o município. Então, muitas das vezes, não podemos gastar o dinheiro do convênio com algumas coisas que, às vezes, têm necessidade de a gente estar comprando, né, ou reformando para as crianças. Então, essas doações, elas vêm suprir essas necessidades que a gente não pode estar gastando com o dinheiro do convênio. É muito importante essas doações, sim. Queria, primeiro, agradecer a Deus e parabenizar toda a equipe, né, da WNU, todas as pessoas que colaboraram. E é de suma importância para a gente, Sérgio. Esse dinheiro vai vir para somar, para estar ajudando em todas as despesas da Casa de Repouso. Então, assim, é um dinheiro de suma importante, onde a gente consegue, através dessas doações, ofertar melhor qualidade de vida aos nossos idosos que lá residem. É que as pessoas, população de Monte Carmelo, ter nos indicado para sermos recebedores dessa doação. É um momento muito importante. Diante dessa pandemia que houve, né, então, os idosos são os mais fragilizados. Neste momento, essa doação vai ser de muita significância para a nossa instituição. Vai ajudar e muito, vai auxiliar, né. E eu quero agradecer a WN Telecom por fazer essa parceria com o Lar dos Idosos. Nosso muito obrigada. WN Telecom, a gente está sempre inovando. Agora, a gente lançou recentemente o nosso produto do WN TV, né, trabalhando também com telefonia fixa. O pessoal fala, ah, mas telefone ninguém usa. Mas muitas empresas ainda atuam com telefone. A gente tem serviço de PABX digital. Então, vale a pena dar um pulinho aqui na loja e conhecer essas novidades. E lembrando que agora, em janeiro, né, inicia novamente essa campanha, Conexão do Bem, né, convidar os clientes a participar, vir, contratar o seu plano, né, conhecer os produtos. Parte dessa mensalidade destinada à conexão do ano que vem, à nossa promoção Conexão do Bem. Obrigado. Obrigado.